Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Este Orçamento de Estado que debatemos aqui na especialidade traz-nos no quadro do IRS mais justiça fiscal, mais equidade, mas também um melhor relacionamento dos cidadãos com a autoridade tributária. Para o Partido Socialista, a sobretaxa sempre foi um instrumento de política que acrescentava injustiça fiscal e que penalizava os rendimentos do trabalho. Com as propostas que vários grupos parlamentares que suportam este governo, com as várias propostas que temos em cima da mesa hoje, há uma certeza. Os portugueses em 2017 vão pagar menos IRS, os portugueses mais pobres pagarão menos sobretaxa do que aqueles que têm rendimentos do trabalho mais elevados. Com este governo há mais justiça fiscal, há mais justiça para o trabalho e com este governo nós temos mais igualdade de oportunidades porque distribuímos melhor o rendimento e sacrificamos mais quem tem mais rendimento. Mas, deixem-me acrescentar, com este governo nós temos outros instrumentos importantes de relacionamento em CDRS dos cidadãos, dos contribuintes com a Administração Fiscal. Por exemplo, a simplificação para quem tem rendimentos dependentes, quer de pensões, quer de salários. A possibilidade de ter um auto-preenchimento vinculativo depois de um prazo. A possibilidade de que eliminámos por proposta deste grupo parlamentar de que não haja tributação em sede mais valias daquelas entidades ou daqueles contribuintes que em CDRS têm alojamento local que querem transferir para a categoria F, para a sede de arrendamento urbano. Temos outras propostas de combate à fraude e à vazão fiscal, em particular nas transferências e nos pagamentos para jurisdições fiscalmente mais competitivas, muitas vezes paraísos fiscais. Temos propostas de mais justiça fiscal, mais igualdade e este grupo parlamentar tem o gosto, o grande gosto, de dar um safanão praticamente final numa medida injusta, que era a sobretaxa de IRS. Vai acabar a sobretaxa em 2017, vai acabar uma injustiça fiscal pela mão desta maioria que suporta este governo. Muito obrigado, senhores.